Estou aqui na concentração da Unidas de Padre Miguel com a Karina Costa, Rainha de Bateria. Karina, você que vive mais do gringuinho, dia a dia da comunidade, a gente viu que a escola se preparou muito mais esse ano, um planejamento mais sólido, mais firme. O que tem de diferencial para buscar esse campeonato? Então, esse ano a organização está bem melhor, a gente viu o que a gente estava errando antes. Assim, está uma união imensa, fomos juntando tudo, as fantasias estavam preparadas há um mês antes. Então, sei lá, eu acho que não falta mais nada para a gente ganhar, né? Só faltam os jurados da Arena Nota 10 em tudo, porque não tem mais o que a gente acertar. Agora eu passei ali, o clima de concentração está uma coisa deliciosa, não sei se você já esteve lá perto dos carros, então assim, vai se sentir bem. Ai, estou doida para ir para lá já, para encontrar todo mundo. Maravilha, bom desfile, Karina. Ah, obrigada. Tchau, tchau.